Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, viram que esse final de semana não teve vídeo, né? Acabei ficando em casa lá meio enrolando, não tinha muito conteúdo, não tenho saído, então acabei não fazendo vídeo pra vocês. Mas hoje é segunda-feira, fui ali na casa, na loja do Cidadão pra trocar meu endereço fiscal aqui pra Belmonte, né? Que agora é aqui, chegou meu cartão do CEF e já veio então com o endereço novo. Então fui lá trocar, porque agora eu tenho que ir lá no posto de saúde pra fazer a troca da saúde também, pra pegar meu médico de família aqui em Belmonte, até pra marcar os exames aí, rotineiro, os exames anuais. Então eu vou lá, mas não vou agora não, porque tá muito quente, vou ver se eu vou amanhã ou depois, lá, porque aqui agora como tá sendo por causa da pandemia, tá sendo tudo com horário marcado. Então eu tenho que dar uma ligadinha, ver se é com horário marcado lá também ou não, pra não perder a viagem, né? Se bem que é bom, porque daí dá uma caminhada também, né? Então vou ver se eu vou amanhã ou depois. E agora, como eu já fui ali na loja do Cidadão, vou passar depois no mini preço, comprar umas coisinhas que estão faltando, falei, vou dar uma volta aí em umas ruas que eu ainda não fui, vou filmar pra eles. Então bora lá, dar uma passeadinha rápida aqui e depois vou pra casa pra lavar roupa e fazer almoço. Essa ruazinha aqui, que é o portão de casa, tem uma joalheria aqui que chama Ourivesaria. Vamos descer aqui pra essa parte daqui, ó, que eu não fui ainda. Ali é a pracinha perto de casa, do lado de cá o Julgado de Paz, que é o nosso tipo fórum aqui do Brasil. Zürich, que são seguros, transdev, fechado. Aqui a única casa que tem que faz xerox, mas não imprime, só faz xerox. Aqui tem um hotel quatro estrelas que qualquer dia eu venho almoçar aqui. Agora não, porque agora eu tô sem grana. Essa história desse euro a sete reais quase. Fiz a cotação ontem, tava sete e setenta e oito que deu com os impostos já. Pode uma coisa dessa? Tá louco. Muito bonito esse hotel aqui, né? Vamos ver pra cá. Vamos ver esse pedacinho aqui, ó. Depois a gente desce cá. Gente, eu comprei esse tênis aqui que eu mostrei já pra vocês. Ele é confortável no pé, mas ele não é um tênis bom pra caminhada, viu? Então, vou ter mesmo que comprar outro. Eu tava pensando no caminho de Santiago também. Acho que eu não vou fazer esse ano aqui, viu? Sabe por quê? Porque eu tava lendo umas notícias aí. Tem gente que tá com o vírus e acaba fazendo ainda o caminho mesmo sabendo que tá com o vírus. Eu acho um desrespeito total aí com a saúde pública, né? Mas fazer o quê, né? Tem pessoas que não tem muita consciência. Então, eu acho que eu vou esperar mesmo mais um pouco. Vou ver se eu dou umas passeadas aqui por perto. Dou um pulinho ali na guarda, que eu não fui ainda. Dou um pulinho também em Bell Sport. Prontos a vestir. Ó, uma lojinha de roupa aqui. Dou um pulo também lá em Castelo Branco, que eu também ainda não conheço. E vou ver se eu vou filmando assim pra vocês. Eu diminuo a quantidade de vídeos, talvez, porque aqui já não tem muito mais pra filmar, né? Já fui em muitos lugares aqui. Não vou ficar filmando toda hora a mesma coisa. Pra fazer os vídeos. Ah, que graça essa árvore. Pra eu fazer vídeo de comida, não é todo mundo que gosta. Apesar de eu gostar bastante por mim. Olha, eu tenho feito tanta receita. Por mim, eu acho que eu fazia um vídeo todo dia pra vocês de comida. Mas não é todo mundo que gosta, né? Então, também, pra ficar fazendo vídeo pra ninguém assistir, não vou. Olha, gente, que coisinha mais rica do mundo. É claro que eu também prefiro vídeo externo, né? Porque assim eu também vou vendo, vou conhecendo e vou mostrando pra vocês. Mas nessa época aqui não tá dando pra sair muito, viu? Olá! Olha, gente, que coisa mais bonitinha as flores. O menininho tá vendo eu falar sozinha aqui. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Se bem que agora já tá acabando, né? Tá acabando um pouco as flores. Bom, aqui vimos uma rua. Vamos ver onde que dá ali essa rua. Depois quero descer. Olha, que coisa mais linda, gente. Já tá murchando. Vamos ver aqui a rua sem saída aqui, né? Vamos ver. É, vai numa casa ali. Então, vamos voltar. Eu vou lá descer aquela outra rua ali. Bom, agora, gente, vou dar uma descida nessa rua aqui, que eu também não conheço, tá? Então, aqui é a rua do hotel. E vamos descer aqui, ó. Vamos ver ali. Acho que deve ser a rua sem saída também. Então, eu tava falando pra vocês, né? Que eu acabo ficando sem conteúdo pra fazer com vocês lá aí. Porque eu não tô saindo muito. Não é todo mundo que gosta das minhas receitinhas, né? Apesar que eu amo cozinhar, né? Como eu disse pra vocês, por mim fazia vídeo de comida todo dia. Porque todo dia eu cozinho é uma coisa diferente, né? Que eu gosto bastante. Talvez eu abra um outro canal só de receita, né? Porque aí vem o público que gosta, né? Só da receita. Vamos ver aqui onde que nós estamos. Ai, ai. Olha isso, gente. Morar aqui num lugar desse, ó. Acordar de manhã numa visual desse. Que coisa maravilhosa. Olha. Olha isso aqui. Pensa. Pense nisso. Morar aqui. E acordar olhando esses montes aqui, ó. Morar ali, ó. Pensa. Você acorda. Dá de cara com tudo isso aqui em Brusque. Eu morei num apartamento lá no 14º andar. E Brusque também é um vale, assim. Sabe? Tem morro por todos os lados. É maravilhosa aquela cidade. Ela é linda. Olha. Foi o lugar mais bonito que eu morei lá em Santa Catarina. Depois de Florianópolis, né? Florianópolis é um espetáculo. Então, eu acordava de manhã no 14º. Eu abria. Tinha aqueles montes verdejantes. Era lindo. E quando tinha ainda aquelas nuvens, né? Ficava aquelas nuvens se entremeando. Os montes. Maravilhoso, gente. E Bentivy, né? Bentivy cantando. Eu amo os Bentivy. Sabe? Já falei isso, né? Não canso de falar que eu amo os Bentivy. Olha, gente. Que bonito pra cá. Só que é muita descida, viu? Será que eu vou descer ali? Já tô ficando meio com fome. É que, na verdade, eu não saí pra vir aqui, né? Eu saí pra ir lá no... Como chama? Lá na loja do cidadão, né? Mas... Acabei vindo dar uma volta, porque já deixei vocês sem vídeo esse final de semana, né? Olha, esse silêncio é impagável. Tipo uma quintinha aqui, ó. Esses lugares são lindos, né? Eu não desisti ainda de ir lá na prainha, não, viu, gente? Só que... Tá fechada, nem adianta ir, né? Bom, aqui já é rua que vai pra... Pro interior, assim, né? Algumas quintas e tal. Nem vou pegar aqui, que já é mais longinho. Só... Ah, não. Aqui é sem sair. Olha, aqui tem uma trilha, gente. Ai, meu Deus. Que delícia. Que vontade de entrar aqui. Ó. Ah, mas tá fechada. É propriedade privada. Tem um negócio ali pra não passar. Bom, gente. Então, ó. Passei ali no... Mosca. Passei ali no mini preço pra comprar umas coisinhas. Sempre eu falo que tá precisando de duas coisas, eu acabo trazendo mais. E... Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou da nossa voltinha aqui, deixa um likezinho. E eu vou pra casa agora. Espero vocês aí em mais vídeos. Ai, olha essa mosca, gente. Que inferno. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau. Boa semana pra todo mundo. Mas, meu pai... Oi. Ai... Ó...